Música Quando minha mãe morreu, era agosto e fazia uma estranha manhã de verão. Mas todos os meus sentidos estranham aquele dia com uma triste e estranha manhã de outono. Bom, penso que é assim que minha memória guardará. Mãe, por que essa areia é tão branca? Porque as coisas, as pessoas têm nome, cheiro e cor. O mar, tão branquinha. A mata, o céu, massinha. O sol, a noite, tudo tem cor. Bom, queria ser branca como você. Assim me chamaria lua também. Ou dente. Dente? É, leite. Sal, areia. Ai, tão branquinha. Até parece que boa. E boa mesmo, feito o pensamento de menina. Voando e voando. Pensamento. Voando e voando. Saudade. Voando e voando. E vindo. Quem deu-teu essa Vargas? Tô com... Tô com cara. Me deu-te. Tô com cara. Deixa, Maria, deixa mesmo, viu, mãe? É lindo Pobrezinha, o que se pode fazer por você, meu anjo? Mãe, deixa ela ficar em casa, deixa Deixa, mãe Isso quem resolve é você, Maria Você não quer, meu anjo? Queira sim, Maria, queira sim Pensa que nós podemos brincar juntas Pensa que a minha mãe podia casar com seu pai e ficaria tudo resolvido Seriam irmãs Seriam mais do... Seriam meios, irmãs Vejam se isso é hora de falar em casamento, meninas Não vem que essa pobre criatura precisa de compreensão? Bom, pense no assunto, Maria Vamos, meninas Tchau, Maria Tchau Pai, me leva junto quando você for viajar Promete, pai? Não posso, filhinha, sou viagem de negócios Procure entender Não posso Por favor Peça outra coisa Eu prometo que vou cumprir Já sei Quero que você é meu pai, casco-viva, dona Letícia Maria Ela é boa pra mim Me trata bem Peça outra coisa Não Vou ganhar duas irmãs Vou ganhar um novo lar e vou ser feliz Hoje te dei pão com mel Amanhã dará com fel Por favor Peça outra coisa Não Quero isso Pode ser outra mãe Não Uma abraça Não Tá bom Você venceu Amanhã me caso com a dona Letícia Me sinto humilhada Rejeitada Renegada Abandonada Humilhada Maltratada Já falou Não sei mais o que fazer para agradar as duas Já dei todo o trabalho da cozinha para aquela empregadinha, pau e suja E serra, passa e lava Quando vamos às missas, aos sábados e domingos, os garotos não nos olham Nem, não tem olhos para nós, só tem olhos para aquela empregadinha Se não as olham é porque ficam inferiorizados diante de tão raras e lindas boletas Éramos tão felizes antigamente Vivimos tão bem, salas três Vocês estão sofrendo muito, não é? Me contem Nosso pai Nosso pai, não Quando chega de viagem Não nos dá a mim Você tem olhos para ela Mas ele tem muita pressa Viaja tanto Mesmo assim, somos sensíveis e precisamos de atenção Ah, é Maria Borralheira Já limpou a cozinha e lavou os banheiros? Já lavou as rosas e deu comida E deu comida em poços? E o meu vestido de veludo já pegou nas rendas e subiu a barra? Maria Borralheira Creio que esse não seja um serviço de urgência, deixei para mais tarde Tá vendo mãe como responde a mal criada? Estou portando um lenço para dar para o meu pai E você acha que seu pai precisa de lenços? Ainda mais guardados por essas mãos sujas de borralho? Ela gosta de ficar perto da gente, vigiando nossas conversas Ela gosta de ficar perto da sujeira Pelo menos a sujeira do corpo limpa Mas não acha bom que lave a alma de vocês Maria Borralheira Tenho tentado conviver da melhor forma possível com você Mas vejo que não é assim que você deseja Pois muito bem A partir de hoje não há nem missas, nem sábados, nem passeias e nem domingos Dona Letícia, Dona Letícia Dona Letícia, Dona Letícia chegou e vem carregado de pacote Sim, vamos apontar Venham meninas, reservam o vosso pai do jeito que ele gosta Maria, Maria Vai aprontar amor Vai você aprontar amor Mas nós estamos aqui papai As duas até choram de tanta saudade de você Trouxe presentes Ah, claro, sim, os presentes Primeiro a mais velha, Gabi Feche os olhos e fale o que você pediu Uma necessaire Vou usar agora Agora Isa Ainda bem que chegou a minha vez Não aguentava mais esperar Bom, feche os olhos e fale o que você pediu O álbum de foto Aproveite Obrigada E para minha linda esposa O colar de ouro, especialmente Ah, muito obrigada, lindo Quer dizer, esperava outra coisa Mas onde está Maria? Ah, ela foi apontar sim Mas já vai chamar Bom, se despeça-me das crianças Estou com pressa Minha calagem já está lá fora Tá Vamos, Maria Ai, pai, pai Sabe, eu sinto tanta falta de você Mas tem certeza mesmo que Dona Letícia te tratou bem? Ou suas irmãs Ou suas irmãs Não trataram E o presente? Ah, calma aí, eu vou buscar Ai, como é bonito O chale da minha princesa Espero que você use Obrigada Eu vou achar algum lugar para ajudar eles Agora o seu Feche os olhos e fale o que você pediu Uma cria, um bichinho Que me faça companhia e me faça muito, muito, muito feliz Então, que assim seja Uma voquinha Já sei Vai se chamar Lua Gostou? Ai, tão fofinha Tão bonitinha Gostinha Que vontade de eu feitas mais Gostinha Ai, se tu ainda Ai, sabe Eu sempre quis um bichinho assim, sabe Pra Pra me fazer muita companhia Você é tão fofinha Tão bonitinha Que bicho é esse na minha casa, Maria Borralheira? Lua, minha mãe O que você esquece? Que fedor Tira essa coisa da minha casa Mãe, tire essa gente aqui que eu tenho alergia, esse cheiro de estruco Eu também Maria Borralheira, tire essa coisa da minha casa Vamos, Lua Ai, meu pé Calma Calma Limpa com o seu vestido E volta Ai, tão bonitinha Sabe Quando Eu não conseguia dormir Eu abria a janela do meu quarto E Olhava pra aquela lua É Ela era tão brilhante E me Parece que me contava histórias E me cobria Com 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 aquele brilho Com aquele brilho dourado dela Agora Agora Eu não tenho Eu não preciso mais disso Eu tenho você Olha Eu vou tomar banho Fique vigiando para que ninguém me veja Eu vou tomar banho Eu vou tomar banho Eu vou tomar banho Sim. E só sabe falar de sim? Não. Então, qual é o domínio para mim? Nos meus sonhos, eu vi uma menina bem assim, olhos e cabelos castanhos e pele muito firma. Ah, obrigada. Você é muito gentil. Mas, de que reinos você veio? Eu reino bem escravidos, trancado, gente, sempre ficando aqui. Mas um príncipe encantador te resgatará e te cobrirá com um manto rosa. Borralheira, borralheira! Essa aqui é a das duas que descobrem. O que vocês querem? Viemos aqui para te dar um recado da mamãe. O que foi? Ela mandou que você não pode voltar para casa se não tecer um charme. Com isso e mais isso. Vai demorar três dias para me encher tudo isso. Aonde eu vou dormir? No mato com a sua vaquinha. Peça para mim, Letícia, por favor. Agora vem cheio de idade de espirpinhas. Coitadinha. Por favor, por favor. Então manda essa vaquinha embora. Nunca! Então, boa tarde, borralheira. Vamos começar. Gente, só está perdendo aqui. O que você está fazendo? Vamos, agora. Quieta. Uau! O cheiro é certinho. Seria um defeito, sim. Vou mostrar para mim, Letícia. Não é possível, não é possível, não é possível. Como ela conseguiu testar isso em pouco tempo? E vocês duas não vão falar de nada? Não é possível! Bom, como será que ela fez isso? Deve ser meio bruxa. Bem que ela é estranha. Tive uma ideia. Já sei. Façam um favor para mim. Falem para Maria Borralheira que se ela não tecer um tapete bem grande em menos de uma hora, não colocará mais os pés dentro dessa casa. E outra coisa, fiquem vigiando para ver como que ela faz. Que boa ideia. Letícia, Letícia. Olhe, um comunicado do rei. Leia, leia, leia. Quer dizer, leia. Esquidas em letras douradas. O senhor rei convida todas as nossas das casas, assim como de todas as outras, para um baile real. O seu filho, o príncipe Bernardo, procura uma mulher de pele branca e muito fina, com cabelos castanhos. Ai, que bom. Arrume os vestidos das meninas. Elas vão adorar. Hum, quem será? Quem será o quê? Quem será? A donzela que o príncipe procura. Claro que uma de minhas filhas. Aproveite, compre um para a pequena Maria. Não, você lê um comunicado. Só para donzelas. Vem. É a vaca, é a vaca, é a vaca. Como é assim, é vaca? A vaca está indo e desimitando, dando voltas e voltas. Em um minuto, o tapete ficou pronto. Em um minuto? Nem um segundo a mais. Ai, vai porra. Tudo bem. Onde está a Maria? Aqui. Olá, Maria. Belo tapete. Obrigada. Como você fez tudo isso? É a prática. Ah, claro. Prática. Então, é... Em sua homenagem, parei um jantar. E você não precisará fazer nada. Costelas dançadas, coração. Tudo por minha conta e de minhas filhas. Ah, e outra coisa. Escolherei a mais tenra novilha. Bom, vamos, meninas. Ai, mamãe. Vamos, meninas. A mais tenra novilha? Lua! 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 Por que choras, minha menina? Se te contassem nossas dores, chorarias muito mais. Somos duas varinhas doentes. E temos muita fome. O que tem para nos dar? Bom, pode pegar a minha baquinha. Está bem ali. Acabou de morrer. É muito pequenininha. Mas deve servir para alimentá-los. Olha, uma varinha de candão. Olha, caiu dentro da barriga da bichinha. Tome, é sua. Não esqueça de fazer um pedido, hein? Ah, obrigada. Tchau. Mano, a mãe e a mãe, permita a Deus que tanto bem nos fez, que lhe nasce sapatinho nos dourados nos pés e na testa no estrelão dourado. E que quando fale, saia um alito doce e perfumado de sua boca. Porralheira, o que tem aí atrás? Não é nada. E esse cheiro de flores? Também estou sentindo. Olha, um sapatinho dourado. Quero um igualzinho. Eu também. E essa estrela da testa? Também quero uma. O bafo de flores vem da boca dela. Onde você conseguiu? Conte. Você tem certeza? Tentinho, portentinho. Bom, eu estava bem ali chorando. E vieram duas alheias gagas e me perguntaram um monte de coisa bem. Vocês sabem. Temos pancadas e mais pancadas. Só isso? Isso é fácil. Vocês vão ficar idênticas ali. Bom, façam isso. Pague. Que fácil. Porque choram eles meninos. Se te contassem nossas dores, chorariam muito mais. Somos duas vaguinhas doentes e temos muita fome. O que tem para nos dar? Pancada demais, pancada. Isso foi divertido. Até demais. Mano, 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 permita a Deus que tanto mal nos fez, que ele nasça cascos de cavalo nos pés e um rabo de cavalo na bunda. E que quando fale, sai um alito de bosta de vaca de sua boca. Ai, mas que fedor. Ai, mas que fedor. Não acredito que vocês se meteram nessa roubada. E esse casco aqui no seu pé? E esse rabo aí na sua bunda? Mas e o vale, mamãe? Tio! Você está com um alito tão... ruim. O quê? Tio, irmão? O que foi? Mas e o vale, mamãe? Eu também não sei. Vamos estar aqui para avisar. Acho melhor você colocar esse rabo aqui para dentro e... Esse casco assim. E tente não falar, tá bom? Mãe Letícia, eu posso ir no baile também? Mas que pergunta mais estúpida, borralheira. É claro que não. Apenas para donzelas. E também, com que roupa você iria? A Gabi me empresta um vestido. Meus vestidos? Sujos? Mãos sujas? De borrário? Nunca! Ainda os meus já mais! Viu, borralheira? Deixe de sonhar. Vamos, meninas. Sonha, Maria. Sonha. Maria! Pai! Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto